Rodovia Presidente Dutra, entrada aqui do posto Arco-Íris em Roseiro. Por que eu estou aqui hoje? Sabe que pelo Brasil afora, a gente tem muitos e muitos postos de rodovias. Nos postos de rodovias, alguns tem alguns diferenciais, outros não. A maioria nem tem diferencial. Agora tem alguns diferenciais que chamam a atenção. Por exemplo, você que roda pelas estradas do Brasil, você costuma parar num posto de saúde na estrada? Você costuma parar num posto de saúde quando tem alguma ação especial para isso? Dá tempo? Muitas vezes não dá. Agora, quando você tem uma oportunidade e dá para usar, tem que usar. Aqui nesse ponto, dá uma olhadinha aqui. Tem um estacionamento e tem uma clínica médica. E uma coisa que é importante, é gratuito. Clínica médica com médico, enfermeiro e tudo gratuito. A turma que passa na estrada, pelo que eu sei, quase nem dá bola para isso aqui. Isso aqui é um ponto diferencial muito forte para um posto de combustível. A gente vai conferir direitinho. Por que colocaram? Por que está aí? E quem usa? Bora com a gente? Vamos conferir. Será que os caminhoneiros têm conhecimento da clínica? Não estou sabendo, não. Não, não sabia, não. Médico, médico, não sabia. É, alguns não sabiam. E outros alegam não ter tempo para passar na clínica. Já ouvi falar, já. Já ouvi falar. Já. Mas nunca parou, não. Não, não. Precisou ou nunca precisou? Não, nunca precisei. Não tem tempo para parar, está bem? Horário. Horário. E também ainda não precisei. E outros alegam não precisar de passar por ela. Não precisei, não. Não precisei ainda, não, graças a Deus. Ainda não. Não, porque a gente para aqui há pouco tempo. É só troca e vai embora. Eu estou aqui há 11 anos. O posto reestruturou de uma forma imensa. É, questão de pátio, banheiros, coisas para caminhoneiros, como clínica médica, dentista, tudo serviço gratuito que eles podem usar, né? Só que, infelizmente, alguns usam, alguns não usam. E o posto arco-íris está sempre reestruturando, sempre tendo novidade para os irmãos caminhoneiros, né? Tem ideia por que o pessoal quase não usa? A maioria fala que é tempo. Uns tem medo de ir ao médico. E quem realmente quer usar é porque está precisando. Como a gente já, graças a Deus, salvou algumas vidas aí. A gente já teve caso de caminhoneiro com começo de infarto. Então, é o que a gente pede que eles venham. Venham, mesmo se não abassem, venham, passam aqui no médico. Com médicos e enfermeiras, a clínica do posto arco-íris está aberta para a turma que usa a rodovia. Caminhoneiros ou não? Nós estamos aqui desde junho de 2019. E quem mais que vem para cá? Quem mais vem? A caminhoneira, a caminhoneira, a pessoa da cidade? Isso, mais caminhoneiro. Atendimento mais exclusivo para eles mesmos. E as esposas, né? Que estão no caminhão com eles, a gente também presta o atendimento. Além de você, quem mais atende aqui? Fica eu, como técnica de enfermagem, os médicos. Temos todo médico todos os dias, na parte da tarde. O que levou vocês, do posto arco-íris, a colocar uma clínica médica para atendimento ao usuário, ao seu cliente? Na verdade, nós estamos observando a necessidade de médicos, com relação aos caminhoneiros que aqui vêm, clientes ou não clientes. Mas, vez e sempre, a gente tem, enquanto alguém passando mal, o nosso funcionário tem que levar para o hospital, tem que fazer tratamento com eles. Então, nós estamos catalogando isso e chegamos à conclusão que a gente deveria fazer investimento à parte, no posto. Tirar do meu lucro e fazer um serviço que a gente fosse beneficiar a todos, né? Caminhoneiros, não é só caminhoneiros, usuários também. De vez em quando, alguém de carro também passa mal. O médico estando aqui, dá atendimento imediato para cada caso. A gente tem um médico aqui todos os dias de segunda a sexta, do horário das 8h às 17h, com uma enfermeira das 8h da manhã às 17h, que faz os exames preliminares até que o médico chegue. Todo dia, de segunda a sexta, o médico normalmente atende somente das 13h às 16h. Porque, veja bem, a gente está investindo, mas eu preciso ter quantidade de atendimentos para justificar o aumento desse corpo médico, porque ainda é muito pequeno. Mas nós vamos insistir, nós vamos continuar o nosso trabalho, até que a gente chegue num patamar ideal, onde a gente tem um projeto futuro, na construção de uma clínica mais ali perto do posto de gasolina, voltado para a Via Dutra, onde a gente vai ter N salas de várias especialidades médicas. Como é que você vê um médico num pátio de posto, pago pelo proposto? Pelo próprio posto? O posto é que banca tudo. Nossa, isso é bom demais, hein? Não imaginava isso, não. É verdade, não. Pelo próprio posto, não. Eu não estou sabendo agora. Rapaz, se está acontecendo isso aí, então, de parabéns. Para mim, é uma novidade mesmo. Não deixe passar batido a essas oportunidades que você encontra no caminho. Aqui na Dutra tem? Qual é o quilômetro? Quilômetro 82, Roseira, São Paulo. O convite está feito e a gente continua de olho no que tem diferenciado nas rodovias pelo Brasil. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então, inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto, viu, parceiro? É, dê também uma olhadinha nesses outros vídeos aí, que também são muito importantes para a toma do trecho. E olha, pé na estrada! Beleza! E aí, até o ponto de'.